Boa tarde senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta para a GoPT4LOL nº 16, neste caso vamos estar a cobrir a final, a grande final da GoPT4LOL de ontem, ou que supostamente teria acabado ontem, eu sou o Kenny Sacks, comigo tenho o K.BrunoF para me ajudar neste mesmo comentário. Boa tarde, e é bom estar aqui de volta desde ontem, ontem foi um grande torneio, com a parceria que tivemos com a GoPT, transmitiu os jogos, e hoje com a final também só temos que esperar que seja um grande jogo, eu sei que vai ser um grande jogo. Claro que vai, é a final, por amor de Deus Bruno. Claro, estes equipes morreram-se bem chegar aqui ontem, tiveram a tarde toda a batalhar, se bem que ainda houve algumas que chegaram, não à final, mas aos meias finais com algum stream sniping e etc por aí fora, mas também pode-se dizer que isso é um bocado burrice dos streamers, mas pronto. Mas pronto. Qualquer das formas vamos ter uma grande final com os 5stars que irão jogar do lado roxo, aliás, vamos dizer por ordem, os sei lá, sei lá, irão jogar do lado azul e os 5stars que irão jogar do lado roxo, sei lá, que já baniram Ario, Kog'Maw e Riven contra os bans de Galio, Yorick e Shen do lado dos 5stars. Achas que houve aqui alguns bans direcionados? Acho que, bem, como Kog'Maw e Yari, não sei se eles ouviram alguma coisa dos jogos de ontem, mas não sei, talvez o, isto está aqui a fazer uma confusão, são por trás, talvez o Iorick, talvez eles saibam que alguém de outra equipa joga muito bem de Iorick e o Galio se calhar é um counter para a setup. E o Kog'Maw também, não é muito comum vermos bans de Kog'Maw e de Riven. Sim, exato, o Kog'Maw, a Riven talvez seja um bocado de counter, quando ainda tinha uma equipa lá, o meu top laner dizia, ban Riven por favor, porque a Riven era o counter para ele, ou seja, era o counter para o nosso top laner. É, às tantas é capaz de ser exatamente isso. Entretanto, vemos que a Morgana, que não foi banida, foi prontamente escolhida em first peak, do lado dos sei lá, a Jana também, não foi force, mas foi second peak, para os five stars, em conjunto com o Malphite, que irá muito provavelmente para a jungle, como já temos visto. Posteriormente, o Diri e Saraka serão as outras peaks dos sei lá, e agora vemos um Warwick, possivelmente para a solo top, e qual é que será a peak Graves? Hum, será? Tem destas duas equipas que não estamos muito habituados a ver nos torneios, acho que é a primeira vez, tirando os five stars, que é a segunda vez que estou a ver, não sei se já tiveram mais algum que eu não tivesse estado a comentar, mas os five stars e os sei lá, é a primeira vez que estou a ver chegar a uma final, eles supostamente não se deviam conhecer assim tão bem para deixar a Morgana aberta, não é? E a tal como vimos a Morgana foi logo for a peak, acho que será que... Sim, se calhar pode eventualmente ser confiança, por exemplo, que conseguem vencer a Morgana, mesmo não sabendo quem é que está a jogar com ela, ou como é que essa pessoa joga com ela, É exato, e banindo o hálido, deixar a Morgana assim aberta, é um bocado estranho, mas pronto, Irelia, não é mais, Irelia e Sivir, Sivir em conjunto, em conjunto com a Soraka, Infinite Mana, GG, Shuriken Toss, olá olá, mais a mana que ela recebe do Spell Shield, parece-me ser um bocado estranho, é exato, especialmente contra um Graves, o Graves tem a mania de chamar o Buckshot, se bem que a animação do Buckshot é um bocado rápida demais, para ele conseguir ter reflexo suficiente, para ele ser carregado no E, se vir à partida irá mesmo aguardar, enquanto a Gena utiliza o Allingale, ou até mesmo o Zephyr, para utilizar o seu Spell Shield, certeza absoluta, e entretanto temos um Cannon, possivelmente para o mid, Cannon contra a Morgana, vai ser bastante interessante, parece-me a mim, luta de Skill Shots, e se o Cannon liga o Ultimate, ela tem o Black Shield, que pode virar alguma coisa ao contrário? Sim, exatamente, dá-lhe um pouco mais de resistência, por assim dizer, sendo que bloqueia o Magic Damage, e também impede que ela fique stunned, sendo que quando ela está com o Black Shield ligado, não leva-se a CC nenhum de espécie nenhuma. Exatamente, temos também, vemos que a Sivir neste caso deve trocar com a Soraka, estão a esconder os Spells da Soraka, Deve ser os da Soraka, para se esconderem se tem CV ou se tem Exhaust, do outro lado vemos dois Exhaustos. Sinceramente eu acho que é completamente irrelevante, irem de CV ou de Exhaust, não sei qual é que é. Talvez estejam a tentar, a combinar de fazer, sei lá. Eu só estou a dizer, não sei qual é que é. Oi, final são os da Morgana? Ah, ok. Hum, vai haver mais trocas parece-me. As trocas. Mas como eu estaria a dizer, eu acho que é completamente irrelevante as pessoas esconderem os Summoner Spells ou não. Sinceramente te gosta da mesma maneira. Calhar eu venho de um jogo troll, e agora já meteu a CV, ou seja, Tendo a equipa que é com a Morgana e com a Ludir, é uma equipa muito muito boa para o Invade, tem logo um stun e um snare, e mais um stun da Irelia, penso que não vai conseguir dar stun, porque o Champions do Versailles vai ficar logo com menos de vida do que a Irelia. Sim, exatamente. Mas vai ser pelo menos um slow. Qualquer das formas, pode-se dizer que é... está a par, vá. Se bem que os Five Stars têm apenas um mock-up da Jana, e não têm mais rigorosamente nada. Sim. Os Five Stars não são tanto uma equipa de Invade, mas são mais uma equipa para defender o Invade. Por isso se virmos um Invade e haverá uma luta 5 contra 5 vai ser muito equilibrado. Exatamente. Entretanto, vamos ver já as runas de ambas as equipas, começando pelos, sei lá, aliás, pela Morgana dos, sei lá, que irá jogar de Ignite e Flash, no mid, certamente. Podemos ver que ela vai utilizar 12 de Magic Resist, 8.5 de Magic Pen, 15 de Ability Power, e 11 de Mana Regen para Five, at level 18. O Skazord, que é o Kennet, está do outro lado também de Flash e Ignite, vai ter uma página de alunos com 26 de Ability Power, 135 de Vida a nível 18, e 8.5 de Magic Pen. Muito interessante a adição do HP at level 18, por acaso. Muito, muito interessante. É capaz de lhe dar o edge que ele precisa para dar algum damage extra antes de morrer, pelo menos nas primeiras Team Fights. Entretanto, o Deer, que irá jogar de Flash e Smite, do lado do Shell A, irá jogar com 3 de Armor, 24 de Magic Resist, at level 18, 4.5 de Movimento Speed, como estaria de esperar, especialmente com a Tromejana, e 15% de Attack Speed, irá com certeza jogar de Phoenix Sudir, parece-me a mim. Pelo menos o Attack Speed assim o indica. Exatamente, do outro lado na jungle vamos ter o Malfit, de Exhaust e Smite, o Exhaust não tão importante como um Flash no Deer, já que o maior CC que tem são Slows, e um deles é Ranj, que é o que indicia os ganks, supostamente. Tem 12 de Magic Resist, 12 de Physical Damage, 13 de Armor e 5.0 de Armor Pen. Não há Dark Speed. É engraçado, por acaso, aqueles 5.0 de Armor Pen, creio que não é muito comum ver. Qualquer das formas, a servir que irá jogar, como é óbvio, de Flash e Heal, peço desculpa, irá, aliás escolheu para este jogo as runas de 5.7 de Attack Speed, 5.7%, 13 de Armor e 15 de Physical Damage, a trocar as Blues de Magic Resist, como podemos ver, por Attack Speed. Mas está interessante, é muito para o Gaming aqui. Olha interessante, Attack Speed para ganhar mais Movement Speed, ela que sempre que dá um ataque ganha algum Movement Speed durante algum tempo, não é? Exato, o Graves do outro lado tem também Flash e Heal, e vai ter 15, 13, 12. 15 de Physical Damage, 13 de Armor e 12 de Magic Resist. É o Standard dos ADs. Standard AD? Bem cá, muita gente não chama AD. Entretanto, a Irelia, que irá jogar, certamente, só da top de Flash e Ignite também, 13 de Armor, 24 de Magic Resist, level 18, 15 de Physical Damage, uma pequena variante, do comum dos ADs, Magic Resist para level nos Blues, em vez de Magic Resist Flat. A Irelia vai estar diretamente na lane contra um Warwick, que vai ter 12 de Magic Resist, 6.8 de Physical Damage, 13 de Armor e 8.5 de Magic Pen. Magic Pen para que ele se esqueça. Se não houver um Vlad na invasão, vai haver no top, porque eles vão lutar ao nível 2 ou 3. Sim, quase de certeza. Com a vantagem ir para a Irelia, tenho assistido a absoluta. Entretanto, a Soraka, que jogará de Clairvoyance e Flash, terá 26 de Ability Power, 8.5 de Magic Pen e 3.7 de Mano Regente para 5. A não escolher golo para 10. A Jena tem 3.0 de Goal para 10. 21 de Armor e 2.8 de Mano Regente, que é só algumas... Exato, tem alguma Armor nas Amarelas. Flash e Exhaust. E nós entretanto vamos para um pequeno intervalo e voltamos já de seguida. Até já. Tchau. Tchau. Boa tarde novamente. Sejam bem vindos de volta para a grande final da GoPete Fornado nº 16, jogo que apenas para recordar irá colocar e... Só um momento... O que é que se passa... com o View... com o Starboard. Olha. O que é que se passa? Está louco? Então? Está de lado. Está de lado? Sim. Eu vou abrir a stream. Sim, muito estranho. Só um momento enquanto... Ah. Ah, pois está. Está aqui o riscado a dizer que consegue jogar de tudo. Ok. Pronto, agora já está tudo configurado como deve ser. Pronto, como eu gostaria a dizer, muito boa tarde, sejam bem vindos de volta para a grande final da GOPT4LOG número 16, jogo que irá colocar os sei lá que vão jogar do lado azul, contra os Five Stars que irão jogar do lado roxo. Como podemos ver, os sei lá já estão... penso que irão invadir a jungle roxa, quase certeza. Departamente. E não vão ter qualquer oposição, visto que os Five Stars e a Team Purple estão completamente no topo do jogo. supostamente ele para ali também, ainda é melhor adesão por ali. Estariam a contar... Estariam a contar certamente com um invad por cima, o que não é o caso, por mais curioso que possa parecer. Entretanto, vemos que os Five Stars estão todos a dirigir-se para o seu blue de qualquer das formas, sendo que vamos ver com certeza absoluta um Clash a level 1 entre ambas as equipas. Vai ser bastante interessante vermos o que é que o Directed Camera nos reserva. O Warwick ainda não foi para o topo, enquanto já temos a Riven a ir para lá, não é? Não faço os recalls... Não... O Warwick também já está, por isso vamos ver um 4 contra 4. Sim, vemos a Janna aqui, já gastou o All-in-Gale e agora a Margana a conseguir acertar com a Bind no Malphite. O Ignite prontamente a sair, o Malphite não tem Flash e é que mesmo o Force Cloud para a servir. Cá está, a vantagem a ir para os, sei lá, com esta força de play invad no blue, que vai certamente ser probado, visto que o Jangler morreu. Ei, a Soraka acabou de roubar o blue. Será que isto foi um roubo? A Soraka realmente roubou o blue? What the hell? Com a Auto Attack, a banana OP, ela tem 52 dados deste. What the hell? Soraka OP agora vai ter um blue para não fazer rigorosamente nada na lane. Agora vai dar silences. Vai? Dar silences com o Will, não é? Não, mas este vai esperar para o nível 2 e vai começar a dar Star Calls. Vai-se colocar na erva a seguir, vai ficar fora do range dos minions e vai dar só nos champions. Nós esperemos que sim, era uma boa tática. Certo. Mas... Agora que estamos... Para ver que já está a level 2, a Erelia ainda está a level 1. Chegou agora a 2. Também estava a ver cá em cima se eles... Eles fazem alguma coisa com este nível 2. Eles têm os dois Ignites. Para cortar os regenes dos dois. Parece que não vai haver nada, nada especial. Neste caso, eu gostaria de dizer que a vantagem iria para a Erelia, visto que a Erelia tem outro damage. No entanto, o Warwick tem o Angering Strike mais regen ainda. É... É uma luta a nível. É. 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 total que ele consegue atingir só com o passivo. É. 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 Entendemos agora o stand da Irelia e a Irelia que vai aproveitar o tour damage para dar algum damage no Warwick A ligar o ultimate um pouco Desnecessariamente talvez, falhar agora a segunda blade do ultimate Armado Mas ok Eu já estou a nível 6 lá em cima Eu não percebo aquela top lane Caio em baixo, seria estar a 5 também Dentro da meia irá ficar a 6 Vamos ver Está a metade dos XP A ultimate da Sivir não é uma coisa que faça com que a bot lane mude completamente Se fosse como por exemplo uma Ashe Daí logo estão a subir Tenho em conta que o suporte não tem CC nenhum O suporte dela Se o suporte tivesse CC era bem capaz de fazer a diferença entre um kill Ou um escape Do outro AD Quem quer que seja que eles focassem Mas como não tem a CC Exato Agora tínhamos o Deer aqui Temos o Deer a entrar na jungle A Sivir e a Soraka Estavam aqui a entrar no rio Estavam decidido se iam lá a jujar ou não Eu penso que eles querem roubar o azul O Malphite interessante colocou uma pink warding Então eles secoaram e vai caber ao Deer Tentar roubar isto Já está a ver o Kanan a vir Mas o Kanan a ligar o seu ultimate e agora o flash do Udyr também a fugir A Margana acaba por ligar também o ultimate Vemos agora uma teamfight a reventar aqui no blue Especial muito bem utilizado e agora o Udyr está a ser visto Mas já foi curado Tem muito pouco HP de qualquer das formas O Kanan a utilizar Shuriken Aaaah O Black Shield da Margana muito bem Vemos agora O Boomerang Blade Boomerang Blade Ok Decidiu A passar por dentro de 3 dos champions E não dar tanto damage quanto ela desejaria O Malphite agora irá ao momento fazer o seu boom E entretanto o farm fest continua na bot lane Magnifica O que vai acontecer Quando podes mais cooldown do ulti da Irelia, por favor. Estão aqui a pedir. Vou dar a vontade aos viewers. Sim, o cooldown do ulti da Irelia neste momento está em 67.2 segundos. Como podemos ver. Do ulti da Irelia? Sim. Portanto, neste caso faltam 15 segundos. Eu vejo. O cooldown total é 67.2. Cada vez que ela utiliza... Cada vez que Irelia o utiliza fica 60 segundos à espera. Entretanto temos a Irelia a ficar muito low. Mesmo assim. Foi o azul. Ainda consegui, exato. Margana, possivelmente a demorar-se um pouco mais. Qual que deveria. Agora aconteceu o mesmo que acontece a ti. Carreguei na Irelia e coloquei o rato em cima do ulti da Irelia. De repente era uma Sivir e era 100 segundos de cooldown do ulti da Irelia. Pronto. Direta de câmara. Não é Soraka do que é o PM, é a minha direta de câmara. Temos a Sivir a ficar a 6 agora depois deste minion. Em princípio não. Ainda vai faltar mais um. Mas até agora não há ganks. Não há grande ação. Acho que as equipas estão um bocado a jogar a medo. Graves agora leva algum RF. Mas... Sim. A Sivir a jogar muito bem com o Spell Shield. E a conseguir evitar completamente o bugshot do Graves. Entretanto a Warwick vai ser colocada dentro do bush. Sim. Também me aconteceu a mim por isso. Ah ok. Entretanto a Warwick vai ser colocada dentro do bush. Agora também o ultimato do Malphite. Vai causar-se de sair mais do Ignite. Mas a Irelia flashou para longe. Vamos ver agora. Ela começa a dar o stun no Warwick. Mais o Ignite do Warwick. Que certamente irá dar... Oh no Jesus. Estão louco. Ela está... Persegue. Persegue. Vai atrás deles. São dois a sorte que curaste Irelia. Irelia. Estão os dois Magic Dance. Tens os dois no Magic Mantles. Era ligar o Heat and Style. Tipo a sério. A sério Irelia. Aquela segunda vez. Flag Arbitant Style. Blade Sword para cima dos dois. O que é que é? Qualquer das formas. Exhaust. Ignite. Tudo gasto. E ela só teve... E ela consegue matar dois. Aliás não gasta o Flash e o Ignite também. O grande Binding aqui no meio. E acredito que o Malphite também estivesse a spamar o Smite em cima dela. Mas... As vezes também me acontece. Quando vejo que eu não consigo matar Smite, Smite, Smite. Morre. Morre. Quando comecei a jogar eu fiquei um bocado... Fiquei um bocado parvo por assim dizer. Quando tentei usar o Smite num Champion e não funcionou. E tenho a certeza absoluta... Vocês estão-se a rirem em casa mas tenho a certeza absoluta que também vos aconteceu. Porquê é que o Smite não... Porquê é que isto não mata o Champion? Porquê é que se passa aqui? Bolas... Não consegui carregar a tempo na tecla. Tenho a certeza absoluta que também vos aconteceu. Qualquer das formas em volta do jogo podemos ver que a nível do farm o Odir está... 5 creeps... 6 creeps à frente do Malfite. Nada de importante. A Morgana terá 100 e a Pasquick Cannon tem 88. Já será um pouco mais preocupante. São 11 creeps de diferença. Na botlane... Se vir-te em 99 para 85 de Graves serão 14. Sensivelmente. Aliás nem chequei 14. Ou não. São mesmo 14 são. Ai esta minha matemática de bolo espetáculo. Irelia com 81. Warwick com 67. Warwick claramente em desvantagem. E entretanto agora vemos... Temos a seguir a Irelia... A dever-se obrigada a utilizar o Ultimate. Entretanto vamos ver... Malphite já lá vem. Por entanto a Irelia não sabe que ele está ali. Vejamos agora novamente o Ultimate do Warwick. Mais o Ultimate do Malphite outra vez. E desta vez parece-me que a Irelia muito bem a utilizar o Blade Surge. Agora o Hilda. Será que o Wish? Vamos ver se ela vai conseguir fugir. O Udyr aparece para salvar a Irelia. Mesmo a última do Ori. A Margana também. Vamos ver agora o que é que vai acontecer no Counter Gank. O Udyr vai querer dar o Chase ao Warwick. Mas acaba por desistir e voltar para trás. Visto que o Ken já se estava a aproximar. No entanto uma grande grande jogada. Olha a Irelia não morres agora. Por amor de Deus. Agora não. E a Irelia... O Udyr queria perseguir o Warwick. Mas já não podia. Porque a Irelia tinha boost movement speed. Graças a Irelia estar a sor. E agora Cananas chegar. Como tinha dito. Black Shield ignora muita coisa. A Irelia depois de um save completamente awesome do Udyr. O Udyr teve que gastar o Flash para salvar a Irelia. Ela agora morria para os Caribs. Até mais que é isto? Era muito bom. Era? Depois dizem que os comentadores são maldinhos. Eu aí tinha que usar a força toda. O que queres dizer? Depois de uma pessoa gastar um summoner spell. Um flash. Que é extremamente importante. Especialmente no Udyr. Que não tem maneira nenhuma. Por assim dizer. De se chegar ao pé das suas adversárias. Ou pronto. Tem. Tem a bear stance. Dá um movement speed extra. Blá blá blá. Toda a gente sabe. Mas o flash é quase uma parte dessa bear stance. Agora a Irelia está a chegar cá cima outra vez. Se não cá está a Udy já deu stun. O slow Deer é lá sair também o Ignite. E a Panics a dar o seu valor. A dar os 200 de hit. Não é? São 110. Era a agradecer ao Udyr. Por ter salvo com uma kill. Ou neste caso com uma assist. A dar-lhe o prazer de ficar com uma assist. Muito bom. Entretanto. 3-0 no marcador. 16.4 capas de gold. Para os sei lá. Contra os 15.3 dos 5 stars. E o Udyr agora está a passear. Na jungle adversária. Entretanto temos que o Graves está bastante low. O que terá acontecido aqui? Boomerang Blade. Já está a level 5. De certeza depois. Mais uma Beth Sword. 163 damage. E isto no total já está a dar. 250 por 237. 237 physical damage. Ao primeiro target. Parece-me bem. E o Graves também já foi à base de comprar. Mais uma pick setas. Não sei se já tinha o pickax ou não. Tem que ligar os sets não. Há muita coisa que vai falhar aqui. Mesmo assim a pickax não aparece no set. Não estou a perceber. Liguei agora o set. Está aqui a dizer Good Luck é fã. Same. Luta pelos 15€ começa. Pronto. Pronto. Mas pronto. Mais um azul. O Kanan foi lá. Mas o azul resetou. Deixa de querer antes de ele acabar o reset. Está boa. Reset no blue. Isto realmente vai tirar um bocado de tempo ao mal-fito. No entanto tempo é coisa que não falta neste precisamente. Agora. Vimos a Sevir. A gastar. O cooldown no spell shield. Não ser ativo. Não terá sido rápida o suficiente neste momento. Lá em cima a agressão continua. A Irelia já tem. Exatamente. Umas Mercury Threads. Mais. No Magic Mantle. O que vai. A Irelia acabou de usar o ultimate para tentar. Normalmente na Irelia usa-se o ultimate para formar Minion. Já que tem pouco cooldown. Não é? Mas ela tentou usar o ultimate para dar dano ao Warwick. E o Warwick sem usar o único Angering Strike. Não leva quase dano nenhum. A Irelia não tem completamente dano nenhum. Para dar ao Warwick. Neste caso com o ultimate até sessão. Com o ultimate sim. Com os basic attacks. E o resto. Não é bem assim. Mas como eu gostaria a dizer. A Irelia que agora. Optou. O Null Magic Mantle. Vai ser para construir-se. Até a absoluta uma Wittgen. Que é muito comum de se ver numa Irelia. No entanto. Se calhar. Não sei até que ponto. É que ela devia ter começado. Com o Null Magic Mantle. Eu tento amargar naquilo. Possivelmente estaria a apuros. Mas. Viva o Black Shield. Viva o Warwick. Já disseste aquilo de Dota 2? Não sei se disseste no início ou não. O Dota 2. Quando a stream chegar aos 100 viewers. Há aqui gente do chat. A pedir uma chave de Dota 2. Para a Beta. Por isso. Quem quiser a chave. Que chame pessoas. Quando chegar aos 100. Preparem a Steam. Que eu vou colocar a chave no chat. Da stream. Exatamente. E neste caso. Para os vídeos que nos estão a ver. Através do sl.eu. Barra pt. Barra. Sl. Pttp. Não. Sl.tv. Exatamente. E agora. Fez check do Graves. Esse apartamento. Cumprimentado. Pelo Budir em berço de tança. E agora. Será a jana. E o damage. Oh my god. O moção não a ser utilizado. No entanto. A Civir não foi para trás. Pelsil a ser muito muito bem utilizado. Mas. O damage não foi suficiente. Para conseguir acabar com a jana. Mas sim. De qualquer forma. Para os vídeos que nos estão a ver. Através do site da sl. Não irão ter acesso ao chat. No entanto. Caso. Caso queiram fazer parte desse passatempo. Ou pelo menos ter. Um chat. At the key of cs. Aliás. Dota 2. Dota 2. Não é acesso coisa nenhuma. Atenção. E agora. A binding da morgana. Muito bem utilizada na jana. Portanto. Para interromper. Aquilo que eu estava a dizer. E a assassinar o support. 3-0. Para os sei lá. Mas como eu estarei a dizer. Sim. No chat. No. No site da sl. Onde a maior parte de vocês está a ver. Não há. O chat da twitch.tv. E para participarem no chat da twitch.tv. Tem que criar uma conta. No site. E aceder através da www.twitch.tv. Barra slpttv. Portanto lá. Temos um chat. Venha falar connosco. É. Falei connosco. Neste caso. Com o bot. Do Bruno. Porque eu estou. Eu sou o camarada man. Não posso sair daqui. Ok. Já estão 104 de ouro. Já vou pôr. Aqui. Quem tiver a estima aberta. Lá em cima. Vai ter. Penso que é o menu jogos. Está lá um. A opção. Ativar jogo. Ativar passo de jogo. Ativar o produto. E é aí que cola uma. A passo e depois. Ela fica ativa na vossa conta. Só a primeira pessoa. Porra. É só isto. Sim. É só uma aqui. Portanto. Prepare o ctrl c. Prepare o ctrl v. E tralalalalala. Por aí fora. Está quase. Ainda não. Mas eu já vou pôr. Se isso confirmar alguma coisa. E entretanto. Vemos uma teamfighter. Neste caso. Um gank. No bot lane. No flash. Do Udyr. A conseguir garantir aquilo. Agora o Udyr. Que vai perseguir. O Graves. Fazendo assim. Um tower dive. A Sivir agora. A atacar um pouco a torre. Mas certamente. Que obrigaram o Graves. A utilizar o flash. O Graves. Que estava a correr. A volta da torre. E agora. O switch. De targets. A permitir. Que a Sivir. Conseguisse. Pelo menos. A ter mais uma kill. Aliás. Espeço mesmo. A ter mais uma kill. No entretanto. Tivemos a pink. E a possibilidade. De ser feito. Um Drake. No entanto. O Malphite. E o Cannon. Estão pacientemente. À espera. Que seja isso. Exatamente. Cá está. Vamos ver. O Cannon New Deal. Já estava em posição. De quem vai entrar. No Malphite. A ser apanhado. E agora. Malphite. Malphite. Se não tivesse mostrado. Tão cedo. Não ia ser apanhado. Pelo Dark Bending. Da Margana. De certeza absoluta. Que pena. Só quero achar. Nos bons reflexos. Da parte da Margana. A prender o Malphite. Impossibilitando assim. De utilizar o seu ultimate. O de Unstoppable Force. E o Cannon. Após ver. Que. Não iria existir. Um ultimate. Do Malphite. Utilizar o Lightning Rust. Ali para fora. Muito bem jogado. Pelo Margana. Eu quei tentar. Colates play. Quando não houvesse. Alguma fight. E quando não tico. Começa uma fight. Logo a seguir. Não foi mesmo. O Malphite. Foi mais um Malphite. A ser destruído. Ok. Entretanto. O Farm Fest. Continua. Como podemos ver. A nível de Gold. O Margana. Neste caso. O Sivir. É o elemento mais rico. Do lado dos. Sei lá. Com 7 capas de Gold. Contra. O Cannon. O mais curio. Se possa parecer. Com 5.1. O Sivir. Bastante à frente. Do Graves. Pelo menos a nível de Gold. Com mais 2 capas. Pelo menos. Eu estava já por uma Phantom Dancer. Como podemos ver. Ela já tem Infinity Edges. E o Graves. Ainda está um pouco longe. De a completar. Visto que ainda tem os Items. Que nós vimos. Ainda há pouco. A Pickaxe. E o Vampictic Scepter. A diferença de Crips. Também. Fazer-se notar. Com. A Segura. Com mais 50 Crips. E vemos agora. A Irelia. A fazer-se. Ao Warwick. E geralmente. Vemos o Ignite. A sair. Do lado do Warwick. Para impedir o Regen. Da Irelia. E agora. Vemos o Ignite. A sair. A Irelia. Que vai conseguir. Agora aquilo. E o Flash. Ainda voltou para trás. Para a Angra Strike. E devias ter aproveitado. Para utilizar. Mas ela não conseguia. Ela só ia conseguir dar um auto attack. E não ia conseguir matar. Não. Mas muito. Muito bom Flash. Mas sim. O Flash. O Warwick mesmo. Mesmo na altura certa. A evitar a morte. Para a Irelia. Agora a oferecer a torre. Por assim dizer. Uh. Olha aquela botlane. Será que ia servir de Red Buff. Os dois. Será que ia servir de Red Buff. Que perigo. Essas bananas já são perigosas. Que na bocado roubaram um Blue. Imagina agora. Agora são bananas que vão slow. Com medo. E trinta de dano adicional. Durante dois segundos. Que medo. Ai. Eu tenho muito medo. Desde quando jogo contra uma Soraka é horrível. Sem botar aqueles auto attacks parece que não é nada. Mas é Kill Boy. A única coisa que eu considero a pena. Será que é mesmo o facto do auto attack ser tão lento. Que ela. Faz caso da auto attack. Por assim dizer. Ou manda-te o auto attack. Tu corres para trás. E mesmo assim a banana ainda vem a voar. E depois de repente. Pfff. Na cara. É tão irritante. A sério. Principalmente quando estamos low. E vamos para trás para ir à base. E de repente vem uma banana. Pfff. Na cara. Pá. O que é isto? Mas o que é isto mano? Portanto temos o Cannon que já está com os seus 172 de ability power. A utilizar um Shurikana Margana. A dar algum damage. Mas bastante decente. No entanto. O Tormented Soil. A recuperar o HP todo. Praticamente. A única coisa que tenho que fazer é dar push. Muito sinceramente. E agora. Que Dark Binding. Mesmo na pontinha. Ainda conseguiu colocá-lo em cima do Tormented Soil. Pareceu-me. Mas agora a Erelha é pronta para entrar também. Warwick a ser visto. Pela Ward. Tanto a Erelha como o de ir a fazer um compasso de espera. Mas o Warwick já recuou. E está agora a fazer o Red. O mais curioso que possa parecer. O Udyr vai ver. Cá está a utilizar o Smite. E o Stand do Warwick. O Warwick que agora não se vai safar. Nesta quase de certeza. No entanto já vem a Janna para jogar. Com o Ball and Gale. Muito bem chegado. A ter que utilizar o meu Monsoon. E o Warwick ainda a ser apanhado. Pela Dark Binding muito boa da Margana. Vemos agora o ultimate do Cannon. O Warwick que já morreu. Entretanto vai exatamente a sair no Udyr. E agora o ultimate da Margana. Que irá certamente. Double kill. Ohhhh. Vem no final. Para servir. Mesmo assim ainda conseguiu acertar. A Dark Binding no Graves. No entanto uma troca de 2x3 por nada. O Malphite quase conseguia safar-se mesmo no ultimo sítio. Ohhhh. A Binding quase acertar também no Graves. Ia ser muito perigoso para ele. Mas sim. O Malphite também conseguiu fugir. Mas mesmo assim já não conseguiu. Exatamente. Exatamente. E entra portanto a torre do Mid. E irá certamente não. O Alcaline teve que registrar no chat da Twitch. As pessoas estavam a dizer que nós éramos mentirosos e que aquela aqui era falsa. Não. Era mesmo dele. Ele teve que entrar aqui. Registou-se na Twitch? Ele copiou a chave sem estar registrado na Twitch. Ganhou aqui. Depois as pessoas estavam a dizer que a chave era falsa e que não dava para registrar. Ele criou-me conta na Twitch só para dizer que ganhou ele. E agora vemos o Odir que foi apanhado pelo Malphite. Entretanto agora o ultimate do Warwick. E o Odir que já está down. Entretanto hoje assim. Irelia também vai morrer a utilizar agora o stand do Malphite. No entretanto que o Red Buff é o Warwick. A Irelia. Que iria certamente tentar fazer-se ao Graves. Que anteriormente teria levado com a Dark Binding e o Tormented Soil da Margana. E vemos agora uma tentativa de Varm. Com o Odir e a Irelia down. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Se iria estar na bot 9 certamente que irá levar uma turret com ela. Isto caso se confia. Queria um Steel Binding. É tão bom. Mandou-me o Binding para acabar. Se acertasse era bastante interessante. Vamos ver o que é que a Margana vai fazer. A Margana sabe que a equipe inteira dos... Oh! Não é de cedo. Não é de cedo. Mesmo assim era muito de cedo. E o Baran a ser apanhado para o lado dos 5 stars. Que entretanto trocaram uma torre. Possivelmente duas. Por esse mesmo Baran. Vamos ver. Entretanto o Cannon. O Cannon, a Janna e o Graves já estão a fazer a Recall. O Malphite também. Para defender contra a Sivir. No entanto. Não vão impedir que esta torre fique a metade do HP. Estão a chegar à espera. Um pouco acima de metade do HP. Entretanto Lightning Rush para tentar apanhar a Sivir. Mas a Sivir que já tem asilo. A pôr-se a milhas. Relativamente ao Cannon. Fica apenas 391. No entanto com Lightning Rush. Consegue chegar lá. Se perseguisse a Sivir. Iria conseguir chegar ao pé dela. Mas pronto. O Ultimate agora a sair. Flash. Ele se a fosse. Está a fugir para o lado contrário. Mas ainda assim o Ultimate. E mais. Mais um Binding. Foi suficiente para matar. Ganho. Quando vi o Warwick. Porém dificulador estava a fugir para baixo. Mas ele estava a ir para a base. E sem pensar um bocado. No entanto. Aparece a agenda para salvar o Dia. No entanto. A agenda pode mesmo ser apanhada. Ao utilizar o município na última da hora. E agora tenho que utilizar o Flash. Porque o Dia já vinha. Novamente. Armada em Urso. Por acima dela. Para lhe dar um stun. Olha para aquilo. A mesma cara de Urso. Finalmente já posso apagar este ser de bloco de notas. Tinha aqui já há um mês. Esta passagem era para ter sido dada há um mês atrás. Estive agarrado ainda. Era exatamente no dia em que tivéssemos 100 viewers. Aqui ia ser oferecido. Isso mesmo. E nunca mais foi. Nem mais. Mas pronto. Aqui há aqui uma. Sim. Coisas. E era isso mesmo. A tentar fazer o azul. Mas a Morgana estava lá. E eles recuaram. A Morgana aqui acabou mesmo por fazer o blue. Não. Não fez não. Não. Ela roubou agora um pequeno. Um Small Lizard. E... Não saia daqui mais nada. 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 Mas eles estão aqui a arriscar muito. Eles contratam uma equipa para roubar. Ou não deviam estar a tentar roubos. Eles assim de qualquer maneira. Ainda por cima. Quando estão lá quatro pessoas. Eles sabem que tem lá um Ward. Eles sabem que estão lá quatro pessoas mesmo assim. Não estão a tentar roubar o buff. Parece-me a mim. Quer dizer. O disto. Agora pode eventualmente tentar roubá-lo. Mas não sei. Se a Morgana tem range para utilizar o bind. Não. De todas formas o... A Ward já tinha acabado. E já não havia maneira de... De haver visão. Houve depois. Quando foi o CV utilizado. Olha. Ela era empenhada. Foi agora usado o Dark... Pelo Black Shield para salvar. E elas portanto. Ficam com a Janna no meio deles. E acabam por metá-la. Que a Neném se queria lá meter no meio. Mas desistiu. Eles agora estão cinco contra quatro. E sem a Janna. Pode ser muito, muito mau para eles. E vir falha o bumerangue. E... Vamos ver um push de uma equipa sem barão. Para a base da equipa do barão. Quase de certeza que sim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto. Como apanhaste a tu? Não, Morgana. O Black Shield não protege. Pois. Da tua. E aí. Eu era o que queria dizer apanhado. Podíamos ver. A partida. Qualquer coisa. A se vir a gastar. O Spell Shield. Visto que levou com um Shuriken. Um Thundering Shuriken. Este aqui. Do Cannon. E ficou metá-la HP. Oi. A Soraka. A Soraka foi apanhada. Agora está a fazer recall no meio da lenha. A Soraka vai se amargada a flechar. Exatamente por cima da parede. Amargada agora a salvá-la do Malphite. Pelo menos. Se o Warbeak vai continuar a dar-se cheio. Se... Não. Acabam por desistir a entrada. E aquela janela de 20 segundos. É isso mesmo. Aquela janela de oportunidade que eles tinham de 20 segundos. Quero enquanto a Gena estava morta. Foi mesmo desperdiçada à frente da base. Quem ganhou aqui? Já agora? Foi o... Alcaline. Alcaline. É isso. Alcaline. Então olha Alcaline. Já que criaste uma conta na Twitch. Vai dar like na nossa página. Não é? Não é? Já que está criado. Subscreve o nosso canal. Tu e toda a gente que esteja a ver. Precisamos fazer bem. E assim sabem. Em direto. Ou live pelo menos. Quando nós entrarmos no ar. O que geralmente acontece às segundas. Ora deixa eu cá ver. Segundas. Quartas. Quintas. Sextas ocasionalmente. E sábados. Hum hum. Não é Bruno? Acho que sim. Estavas que a ver. No chat. Mas acho que deves ter dito alguma coisa. Muito correta. E o Barão acabou? Sim. Exatamente. O Barão já acabou. O Kanan agora vai à base. Vai para gastar os seus 1.700. Principalmente numa... Pronto. Numa Shenfest. Mais alguma defesa. Para eles fazerem então os Onias mais tarde. E... Agora sim vamos ver o push da equipa dos... Sei lá. Já tiraram metade da vida à torre. O Binding quase. Quase acertar no Kanan. E Malphite não consegue proteger a torre. A tirá-lo agora. Salta por cima do Kanan. O ultimei do Kanan a sair também. Mas morre logo a seguir. O ultimei do Malphite também. E do Warwick. Ultimei por todo lado. E agora quem é que vai morrer primeiro? A Zena ficou mutaçora. Mas já desistiram dela também. Os Onias a ser usados da Morgana. E a Geneve. Vai acima morrer para a Sivir. Ficou separada a seguir. A triple kill da Sivir. Ao matar o Warwick. Será que ainda vai ficar com uma quadra? Quadra kill. Quadra kill? Ih, não me fazes o penta. Por que puder. Foi atrás do Graves. Não. A Sivir separou-se para ir buscar a quadra kill. Mas eu queria uma penta. Eu estava a cheiro. Ou apanhava o Malphite ou apanhava o Graves. Pronto. Ah, mas podia apanhar o Graves e depois ir atrás do Malphite. Ah, mas pronto. Neste caso a partida será o GG. Vamos ver. Ainda falta muito tempo. Muito, muito tempo para achar que estás voltarem ao jogo. Posso mesmo dizer que é o GG. E os sei lá. Acabam neste momento de ganhar a GoPT4Lol. Número 16. GG! GG sei lá. Não sei quem vocês são. Sei lá. E... Sei lá. Ontem foi engraçado. Quem é que vai jogar na final? Sei lá. Não, não, não. Quem é que vai jogar na final? Sei lá. Não, mas quem? Sei lá. É engraçado. Por acaso gosto do nome. Bastante original. Qualquer das formas esta foi a final da GoPT4Lol número 16. Não se esqueçam que o nosso passatempo em conjunto com a Gigabyte de Portugal ainda se encontra ativo. Sendo que para participarem neste mesmo passatempo que vos pode oferecer o meu motherboard é só e apenas colocarem um like na nossa página de Facebook em facebook.com.slpt e na página da Gigabyte de Portugal em facebook.com.gigabyteportugal sem espaços, underscores, nem nada assim de esquisito. Entretanto, confirmamos também que as inscrições para a Night Cup da próxima quinta-feira já se encontram abertas. Basta que se joguem até ao nosso site www.sl.eu e feitem o login. Juntem a vossa equipa e inscrevam-se. Venham participar nos nossos torneios porque são bonitos. Estão bonitos e têm shortcuts bonitos. Como é o meu. O meu shortcuts é bonito. É ou não é Bruno? É bonito sim senhor. É bonito? Bonito e curioso. E tem música. Estavas a falar de shortcuts de onde? Hã? Das Night Cup? Ah, da Night Cup? Sim. Pronto, exatamente. É bonitíssimo. Cujas inscrições já estão abertas. E para a qual já se podem inscrever. Qualquer das formas. Quinta-feira das oito e meia às... à meia-noite e meia. Afinal acaba à meia-noite e meia. Se não haver atrasos. Meia-noite e meia? Tão tarde. Sim, porque o jogo começa às onze e meia. Algo. Se for um jogo de uma hora acaba à meia-noite e meia. Mas acaba para aí à meia-noite e um quarto no máximo. Dá para depois acabar o Javio. Sim, que é para tantas pessoas começam todos a ficar com Sônia, etc. Qualquer das formas queríamos agradecer a todos por nos terem estado a ver. Por hoje penso que é tudo. Bruno, tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, muito obrigado por aparecerem cá a todos. Pessoal que está sempre muito chato a falar connosco. Gosto bem de ter o chato assim com o movimento. Claro. Assim é que é. Portanto, resta-me também apenas e novamente agradecer a toda a gente. E desejar-vos um resto de um ótimo domingo. Até à próxima! Tchau! Tchau! Mas isto é assim, tchau! Tchau! Adeus! Até amanhã! Ou até... Sim, amanhã que vai haver... Um mal educado. És um mal educado. Adeus pessoal! Tchau! Tchau!